Fala, meus queridos e minhas queridas! Aqui é o professor Gustavo Henrique com mais uma aula de filosofia. Na nossa aula de hoje vamos trabalhar as ideias, principalmente da ética, de Spinoza e de Kant. E como a gente pode estar associando essa ideia de ética para o desenvolvimento da nossa cidade ideal? E como a cidade também acaba criando normas, valores, através dessas éticas, por conta do comportamento dos indivíduos, das tradições ou processos históricos. E também em Spinoza vemos algo muito importante, que seria a questão de Deus para ele, como essa questão de Spinoza, do Deus Spinozano, acaba influenciando até mesmo a ciência. Sem mais delongas, bora para o nosso slide. As habilidades que vamos estar desenvolvendo da BNCC é justamente essa daqui. E quando estamos falando de Spinoza, ele foi um filósofo holandês lá do século XVII. Ele vai desenvolver a filosofia que vai abordar muito as questões da relação humana e dos seres humanos com a natureza. A natureza é algo muito importante para o Spinoza, porque o Spinoza vê o universo como uma substância única e infinita. E Deus acaba fazendo parte dessa substância única e infinita. Em outra palavra, seria a própria natureza. Só que para o Spinoza, o ser humano tem uma grande capacidade, que é a sua capacidade de desenvolver o conhecimento sobre as coisas. Podemos ser limitados em algumas áreas do conhecimento, mas isso não impede que a gente se desenvolva, que a gente aprofunde o conhecimento e tenha um certo domínio daquilo. Só que o domínio do Spinoza não é referente à exploração da natureza. O domínio dele é a capacidade do ser humano se desenvolver, adquirir mais conhecimento e saber uma certa explicação daqueles fenômenos, daquele acontecimento. Mas, qual que é a grande diferença do Deus do Spinoza para o Deus bíblico? O Deus bíblico, ele é alguém transcendente, ou melhor, ele é uma divindade, ele é um ser transcendente, que não habita esse mundo, mas sabe tudo o que ocorre aqui. Ele é um ser onipotente, onipresente, onisciente. O Deus de Spinoza, ele não seria transcendente, ele seria a própria natureza. Ele criou isso aqui, ele faz parte disso aqui. E todos nós temos o que ele chama de molécula de Deus. Cada um de nós temos um fragmento desse Deus. Tudo o que existe, até os animais, tanto racionais como irracionais, os seres pensantes e não pensantes. Por exemplo, uma pedra para o Spinoza, ela teria esse tipo de fragmento. Por quê? Ela faz parte da natureza, ela tem um sentido, ela tem um significado. Assim como nós, como seres humanos, também teríamos esse fragmento. Existe um acontecimento bem interessante. Uma vez fizeram uma entrevista com Albert Einstein e perguntaram se ele acreditava em Deus. Albert Einstein falou, eu acredito no Deus de Spinoza, porque ele é um Deus que faz parte de toda a natureza. Ele não é um Deus que está ali para julgar somente isso, para ficar castigando. Ele é um Deus que está em tudo e completa tudo. Então, essa é praticamente a ideia do Deus de Spinoza. Voltando para o nosso slide. Então, o Spinoza, quando ele argumenta que Deus é a natureza, ele justamente está falando que existe essa substância única e que ela segue as leis naturais. E que essas leis naturais, o ser humano, ele pode estar utilizando sua razão, seu intelecto, para conseguir decifrá-las. Lembrando que nós, seres humanos, também fazemos parte dessa substância única e que ela se encontra em tudo no mundo. Essa lei natural, além dela ser praticada no mundo e encontrar-se em tudo, ela tem essa capacidade de ser apreendida, de ser explicada, de ser repassada e ela que provoca todas as expressões, todos os fenômenos, tudo que acontece. Então, para o Spinoza, quando os seres humanos possuíssem essa capacidade de entender as leis naturais, a gente conseguiria, então, criar uma sociedade mais harmônica e criar maneiras de convívio, também leis, para a nossa vida, de forma que teria não só um controle na natureza. Por que esse controle na natureza? Porque nós, como seres humanos, somos aqueles que têm a capacidade de estar modificando o meio ambiente ao nosso favor. Mas, lembrando, o Spinoza aqui, ele não está defendendo um sistema que você vai fazer uma exploração pautada na questão da destruição da natureza. Não é isso. Ele está falando que a gente tem uma consciência maior da importância desse meio ambiente para a nossa vida e que fazemos parte dele. E que as modificações e até depredações que fazemos nele trazem impactos para a nossa vida, de uma forma ou de outra. Voltando aqui, então, esse controle da natureza seria justamente saber as leis, as normas e regras da natureza e os fenômenos que ela provoca e também ter uma noção maior sobre qual é a inclinação do ser humano, qual é a compreensão e cooperação que podemos estar desenvolvendo, principalmente na construção da nossa cidade ideal. Então, a ética por Spinoza, ela é algo muito importante aqui na condição de vida do ser humano. Por quê? Não há uma divisão rígida ou não há uma divisão muito bem clara ali do bem e do mal do ser humano. Entre a nossa natureza, entre o que eu faço que é bom e o que eu faço que é mal. Eu vou ter uma noção maior quando eu utilizo a ética, quando eu começo a pensar sobre os meus valores, sobre as minhas condutas, e a partir disso eu começo a ter um comportamento mais pautado na razão e não nas paixões. O grande problema para o Spinoza é que o ser humano agia muito por impulso. Esses impulsos ou sentimentos que ele chama de paixões é quando a gente não utiliza o nosso intelecto de forma necessária ou de forma correta, deixamos nos abalar ou nos motivar por todo e qualquer impulso desenfreado. Seja porque eu estou alegre demais, estou triste demais, porque alguém falou alguma coisa que me irritou naquele momento, mesmo sendo uma verdade. Então, a gente tendo esse controle das paixões, retomando atitudes e ações mais assertivas e pensadas, vamos trazer mais benefícios, tanto nas leis, normas, que seria moral, como na nossa capacidade de julgamento. Outra questão que vemos aqui do Spinoza também, é para ele a liberdade, ela é algo que não escapa as causas que a determinam, ou seja, todo e qualquer ser humano, ele vai tentar promover não só a sua liberdade e autonomia, mas essa liberdade e autonomia pela razão vai ajudar também nos desenvolvimentos das ações de todos os indivíduos, no convívio ali na cidade, no convívio com outras pessoas, na criação das regras. Então, devemos compreender que a verdadeira natureza aqui dos seres humanos e das coisas, ela é algo mais consciente e ela é pautada na nossa autonomia. Por exemplo, você tem liberdade de escolha, você tem liberdade para praticar determinadas ações, mas você também tem punições. Por quê? Tem determinadas ações ali que você tem liberdade de fazê-las, mas elas não são boas para todo mundo. Elas provocam vários problemas para a sociedade. Então, essa ação, ela tem que ter uma punição, porque ela traz prejuízos ou uma série de prejuízos, ou porque ela está pautada num egoísmo, seja seu ou somente de um indivíduo. Então, as ações que devem ser incentivadas são sempre aquelas que trazem benefícios para todos, para a comunidade, para a sociedade em si. Voltando aqui, então, quando falamos da compreensão do nosso comportamento e de como agir sem pensar ou motivar das paixões, lembrando, essas paixões são sentimentos, tanto negativos como sentimentos exagerados, ou sentimentos que você tem para uma pessoa e você toma essa ação somente para tentar agradá-la, mesmo trazendo problemas para um monte. Então, o Spinoza, ele fala que a gente deve tomar muito cuidado com isso e ter mais compreensão de como estamos agindo, de como essas paixões, esses sentimentos e emoções estão governando a nossa conduta e buscar ter uma serenidade. Esse comportamento mais sereno, essa reflexão que vamos ter da nossa ação, do nosso agir, da nossa capacidade de tomar decisões, quando ela é mais pensada, quando ela é mais assertiva, quando você tem mais consciência dos pós e dos contras que ela pode desenvolver, você vai adquirir uma felicidade e, assim, a liberdade verdadeira. A outra questão da ética para o Spinoza é que ela não traz só benefício individual, mas ela vai trazer benefícios sociais, porque está colaborando para a construção de uma sociedade mais justa. Então, eu não vou fazer as coisas porque eu estou temendo a Deus, eu vou fazer as coisas porque é correto. Eu não vou fazer determinados tipos de ações por conta do medo da punição. Eu não vou fazer determinados tipos de ações por conta da consciência que eu tenho do impacto negativo que ela causa. Então, a partir disso, a gente, como ser humano, vai ter uma noção de que todas as minhas ações, elas acabam sendo interligadas e elas vão ter repercussões, seja com a natureza como um todo. Essa natureza, não só de um ser humano para o outro, mas de um ser humano para outros tipos de vida, para aquele ambiente em que eu vivo, para tudo aquilo ali que faz parte daquele meio ambiente em si. Voltando aqui para o nosso slide, temos o Immanuel Kant. Kant, ele é um dos principais filósofos ali do período iluminista. No período dele, havia muitas críticas, como falamos em aulas anteriores, sobre o racionalismo e o empirismo, que eu expliquei para vocês. O Kant, ele vai trazer uma solução sobre a possibilidade de origem do conhecimento do ser humano, ou qual é a origem do conhecimento do ser humano. O racionalismo, ele era conflitante, tá, com o empirismo. Lembrando, o racionalismo, ele falava que a razão, o intelecto do ser humano, a atividade mental e intelectual, era a única capaz de promover o conhecimento. E o empirismo, não. O empirismo afirmava que só pelos sentidos que eu consigo desenvolver o conhecimento. Que sentidos seriam esses? Tato, audição, visão, olfato, as minhas experiências de vida e com o mundo, que me tornam uma pessoa cada vez mais capaz de desenvolver o conhecimento. Tá vendo a dualidade aqui? A explicação do racionalismo e do empirismo que acabam indo uma contra a outra? O Kant vai pegar e falar, peraí, as duas estão certas e também estão erradas. Como assim? O conhecimento para o Kant, ele não se origina somente do intelecto. Ele se origina é da ação das duas. Eu preciso ter uma experiência prática com os meus sentidos para começar a pensar, a questionar, a duvidar e buscar comprovações sobre aquilo que aconteceu. Então, a razão está aqui sendo impulsionada pela minha experiência. Mas o oposto pode ocorrer? Sim, pode. Eu posso ter uma ideia, um pensamento ou uma explicação teórica sobre algo, mas eu preciso comprová-la. A partir disso, eu vou trazer uma experiência, uma experimentação ou tentar validar aquele ocorrido de forma teórica, seja através da química, matemática, física, etc. Voltando aqui, então, a partir dessas ideias do Kant, ele cria o criticismo, ou seja, a capacidade crítica de trazer explicações sobre os fenômenos, sobre os acontecimentos. Então, o Kant, ele vai desenvolver uma explicação que vai afirmar que o conhecimento se origina de uma síntese, ou seja, da união entre a experiência sensorial e a estrutura racional da nossa mente. A nossa mente vai dividir aquela informação em dados, esses dados vão buscar ser comprovados e a partir disso nossa mente cria uma explicação ou conhecimento. Então, as ideias do Kant aqui vai trazer contribuições significativas para a filosofia, para o desenvolvimento do conhecimento, do desenvolvimento da ciência e também para a ética da relação de um indivíduo para o outro. Por que a ética para o Kant, professor? Porque o Kant, ele acreditava que quanto mais racional um ser humano fosse, mais esse ser humano estaria pautado para o que é certo, para o que é correto, para o que é melhoria da condição de vida. Para o Kant, existe a menoridade e a maioridade. Menoridade é aquele indivíduo que é preguiçoso, que não tem capacidade de pensar por si só, que sempre busca as respostas mastigadas, prontas. Agora, a maioridade é aquele indivíduo que pensa por si mesmo, que ele consegue desenvolver o seu conhecimento, que ele tem essa sede de pensar, de buscar esse conhecimento, de tentar comprovar e de refletir sobre sua vida e sobre as coisas. Então, a maioridade para o Kant é a capacidade de você ter a sua autonomia intelectual, que vai te gerar autonomia em outras áreas da sua vida. Você, primeiramente, vai pensar por si só, vai saber ter a sua opinião e transformar a sua opinião ou o seu aprendizado em um conhecimento. Nisso, você vai ter um desenvolvimento como pessoa e, a partir disso, você vai acabar sendo dono de si, alguém capaz de criar e desenvolver a sua própria vida. Voltando aqui, então, o Kant, ele acaba acreditando que essa capacidade nossa de pensar que os seres humanos têm é o que faz a gente retomar nossas decisões e as suas decisões assertivas é por conta da sua maioridade. Ou seja, quanto mais razão eu tenho, mais eu estou associado com o meu conhecimento, com os meus pensamentos. E esses conhecimentos, os pensamentos do ser humano, vai fazer a gente enxergar o que é o dever. O dever, por Kant, não é uma obrigação. Tem uma questão diferente aqui. O Kant, ele associa dever com fazer algo que é certo, que é correto, que é benefício para todos, mas por quê? É algo que você vai fazer desinteressado, é somente porque é o correto. A finalidade daquela ação se encontra nela mesma. Você vai ser honesto porque você quer aparecer para alguém, porque você quer fama, desculpa, porque você quer fama ou quer ter sucesso? Não. Você vai ser honesto porque a honestidade por si só basta. você vai ser alguém correto porque você quer ser entrevistado? Não. Você vai ser correto porque é o certo a ser. Você vai ser correto porque ser correto já basta. A ação tem uma finalidade nela mesma. Você vai ser a melhor pessoa porque a finalidade já encontra nela mesma. Não buscando benefícios, aplausos ou outras coisas, mas porque é o certo, porque é o comum, porque é o que devemos buscar, porque é isso que melhora não só a sua vida, mas a de todos. Voltando aqui, então, para o Kant, temos a questão de que a ética, ela sempre vai ser baseada na ideia dos seres humanos como agentes racionais e morais. A minha razão, ela acaba me indicando qual é o melhor tipo de lei, de comportamento que eu devo ter e adotar na sociedade. Lembrando, essa racionalidade aqui, autônoma, eu não vou seguir porque alguém me falou, porque alguém me disse, porque alguém me impôs, eu vou seguir porque é o correto, é aquela razão que me faz enxergar o que é o certo e a partir disso eu vou criar condutas morais, eu vou criar leis, vou criar regras, essas regras primeiramente aplicam a mim, mas depois eu vou ver se elas podem ser aplicadas na sociedade, porque elas não podem trazer benefício somente para mim, o benefício ele deve ser sempre compartilhado, porque todos nós somos iguais perante a lei, então nisso os seres humanos eles devem tratar os outros como fins em si mesmo e não como meios para alcançar algum objetivo. Eu não vou fazer amizade com outra pessoa buscando utilizá-la como uma ferramenta, eu vou fazer amizade contra a pessoa porque ela é um ser humano como eu, porque temos algum valor em comum, porque temos metas semelhantes, porque buscamos um objetivo em comum. Então, aqui, cada um de nós como seres humanos e tudo que envolve aí a nossa questão de ética e moral, ela deve ter um valor em si mesmo e não para me trazer benefícios. Eu não vou ter um determinado tipo de comportamento só porque eu quero ganhar algo, eu vou ter esse comportamento porque é certo, eu vou aplicar uma lei não é justamente para beneficiar somente a minha família, eu vou aplicar uma lei porque ela traz benefícios e melhorias para a sociedade. Voltando aqui, então, para o nosso slide, vemos que a ética para o Kant ela é algo sério porque ela tem um impacto significativo na construção da sociedade, na qualidade de vida das pessoas e quais os tipos de pessoas, de projetos, de normas morais queremos que elas sejam aplicadas na nossa sociedade e ela vai refletir também no tipo de cultura e comportamento que a sociedade vai ter. Então, é plausível que a gente tenha os tipos de regras morais, de éticas que prevaleçam a justiça e que elas sejam equitativas e elas vão trazer os seguintes benefícios para o desenvolvimento da nossa sociedade ideal, que elas sejam justas e equitativas porque vão garantir que as pessoas tenham acesso a moradia, acesso a transporte, educação e saúde pública e básica, tendo essa capacidade de melhoramento da sua qualidade de vida, as pessoas tendo capacidade de ter a sua casa própria ou o governo criando formas de trazer benefícios para que você adquira a sua casa própria. Isso desenvolve benefícios até mesmo em diminuição da taxa de criminalidade e da violência e diminuição de outros problemas como meios de transporte, saúde, etc. Temos também os benefícios em criar uma sociedade que ela seja mais sustentável, que ela busque desenvolvimentos de energia e de reciclagem evitando desperdícios, uma sociedade que proteja mais o meio ambiente e que busque por qualidades de vida. Temos os benefícios também de que as pessoas vão ser mais gentis e compassivas na nossa sociedade e que vão respeitar a diversidade, a diferença e vai celebrar a riqueza cultural, inclusive uma riqueza cultural que temos no nosso Brasil, porém muitas vezes não é respeitada por conta de grandes questões de desigualdades econômicas, sociais que temos. Então é importante a gente ver como a nossa ética, a nossa moral refletem no nosso comportamento e no comportamento das outras pessoas que vivem na sociedade e que elas, quando bem aplicadas e quando elas estão pautadas no interesse coletivo, elas vão ser ótimas ferramentas na luta contra preconceitos, desigualdades, discriminações. Então, vamos para o nosso momento de pausa para atividade. Professor e professora, mediador e mediadora, pause o vídeo agora para que os estudantes façam a atividade do nosso dia. Então, pausa para atividade. Meus queridos, minhas queridas, terminamos nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido a diferença de Spinoza e de Kant e como cada um deles trabalha a questão da ética em si. E lembrando, essa questão da ética e da maioridade ou do Deus de Spinoza, tanto em Kant, quando ele vem da maioridade, vemos a capacidade de desenvolvimento científico e como esse desenvolvimento científico é importante e esse desenvolvimento também da capacidade intelectual do ser humano dele enxergar sobre as suas condutas e ações, como elas refletem na nossa vida. Enquanto que, para Spinoza, vemos o desenvolvimento da ciência, quando ele fala ali do Deus de Spinoza, vemos o desenvolvimento da ciência e uma ideia de conciliar a ciência com a explicação da religião e que toda e qualquer sociedade ela vai precisar se apegar a alguma coisa para estar se desenvolvendo ou para estar criando laços de harmonia nos indivíduos, sejam pelas leis ou pelas normas, seja pela cultura, seja pela própria religião, seja pela ciência. Então, tudo o que vem para somar, para criar mais os laços nossos de convívio e também possibilitar o desenvolvimento da nossa cidade ideal. Terminamos nossa aula por aqui. Tchau, tchau! e até a próxima!